Salve comunidade! Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aí sobre o número no JavaScript, o number. Chamado de number no rolê, né? O que a gente vai trocar de ideia agora? A gente vai falar aí qual a limitação do número no JavaScript, até onde ele vai e por que ele vai. Tá relacionado ao vídeo anterior. Lembrando que você está dentro de uma série meio bizarra onde eu estou estudando JavaScript por um livro chamado Eloquente JavaScript. Então, partiu. Então, antes de a gente ver aqui no navegador todo o rolê, eu quero ir na lousa só trocar uma ideia. Como que funciona para o JavaScript guardar um número dentro ali do navegador? Ele guarda um número com uma base, né? Qual é essa base? Olha a minha limitação, na verdade. Ele usa no máximo aí 64 bits. Na verdade não é no máximo, é um número físico, fixo. Então, ele guarda sempre, você vai guardar um número. Ele aloca 64 bits de espaço. Só você vai guardar outro número. Seja o número 1, 2, 3, 1 milhão, 2 milhões. Então, tem um limite. Qual que é esse limite, né? É 2 elevado a 64. Beleza? Esse é o rolê que nós temos aqui. E essa representação guarda aproximadamente... Aproximadamente não, mas é isso. Eu já explico por que é aproximadamente. 18 quim... Tilhões. Eu nem sei falar direito essa palavra, mas você pegou o rolê, né? Quim tilhões. O que é esse número mágico cheio de zero? É a limitação mesmo. A limitação de possibilidades de números que dá para representar. Só que não é bem isso. Por quê? Porque a gente também tem os números negativos. Os números negativos, a gente acaba ocupando um bit apenas para definir se o seu número vai ser negativo ou positivo. Então, isso abaixa um pouco. Eu não quero que você se preocupe com a limitação de números e qual que é o maior número ou o menor número. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que existe uma limitação. É importante você entender ela. E caso você esteja fazendo uma aplicação que mexe com números de uma forma bem grandiosa e bem específica, tem que ser um número específico, JavaScript talvez não seja tão interessante. Imagina que você está trabalhando aí com um software científico, onde o cientista tem que saber exatamente um valor. JavaScript talvez não vai ser tão interessante na questão de você usar o number. Existe uma outra solução que vai ser mostrada em um outro vídeo. Top. Mas para o number, não. O number a gente acaba usando muito para arredondamento, que também é muito bom para alguns cientistas. Muitas vezes você está querendo ver o dado de uma forma mais tranquila, não de forma bruta mesmo. Aí você acaba vendo uma forma mais limpa dentro de um gráfico, aí você pode criar arredondamentos. E aí, o arredondamento é mágico. Isso que é muito bom. Então, a gente consegue representar esses números dessa maneira aqui. Deixa eu mostrar para você. A gente consegue representar com o número 2, por exemplo, 1,5. Por exemplo, a gente consegue também 1,5. Você consegue representar assim. Então, tem várias formas de você acabar representando o número. Top. Também dá para representar o número com elevação. Então, muitas vezes o JavaScript, ele vê que vai estourar o espaço ali, né? Ele faz da seguinte maneira. Por exemplo, 2 elevado a 2, não é o caso de estourar, né? Teria que ser um número muito maior. Mas ele faz com um E, assim, no meio do número. Então, esse E no meio do número, ele está falando sobre elevação. Normalmente, ele é um número grande antes, tipo 152 elevado a 2. Então, você está pegando 152 elevado a 2, que você tem um valor específico. Tudo isso é tratado, lembra, com um único tipo, que é o number. Top. Top, que eu vou mostrar para você agora no navegador, como você verifica o tipo e como que a gente faz algumas operações aritméticas. Fechou? Então, vamos lá. Vamos para o navegador aqui na felicidade. Botão direito, inspecionar elemento. Eu vou dar uma olhada aqui no console. Olha que interessante. Se a gente pegar o número 1 e dar um Enter, ele já fica na cor verde. Se eu tiver um texto, se eu representar um texto, a gente tem que usar aspas duplas, fica na cor branca. Então, só olhando o navegador no Firefox, você sabe que quando a saída for verde, já é um número. E quando a saída é branca, é uma string, você já tem essa informação ali de forma visual. Como é que a gente pode verificar o tipo de fato? Um comando, né? Type of. Então, com o type of, você está falando qual é o tipo. Depois, você passa o número na frente. Número 1, por exemplo. E o que acontece se eu passar meio, um ponto, ou meio, ou um e-mail, um ponto 5 aqui? Se eu represento com um ponto flutuante, também é um número. Então, isso é um pouco diferente de outras linguagens, como Java, C Sharp, por aí vai, onde você tem um tipo mais bem definido. Não quer dizer que a linguagem é melhor ou pior, é só diferente, beleza? Vai ter situações que ela vai ser melhor, você tem o tipo específico, vai ter situações que não é tão interessante, né? E se você quiser algo mais tipado no mundo do JavaScript, tem uma parada chamada TypeScript. Mas se você está começando a estudar, começa pelo JavaScript, nesse nível eloquente, JavaScript, que você vai ser feliz, começa. Não se joga ainda, beleza? Só o efeito de curiosidade, pode ler um post, mas volta para o seu conteúdo principal. Então, desfoque e comece a estudar outro rolê, beleza? Toma cuidado com isso. É muito comum mudar de linguagem a cada semana e você não focar em nada. Foca no que você está estudando. Então, esse é o rolê que a gente tem. Então, a gente consegue representar assim. Agora, vamos trocar uma ideia só como que a gente pode fazer contas, né? Vamos lá. Então, por exemplo, a gente consegue somar. Somar, a gente usa o sinal de adição. A gente consegue subtrair. Subtrair, sinal de menos. Subtração. A gente consegue multiplicar. 3 vezes 2. Também funciona. A gente consegue dividir. 3 dividido por 3. Faz sempre dar 1. Top? Deixa eu dar uma limpada aqui. A gente consegue também fazer o resto. Pegar o resto de uma operação de divisão. Então, 3 dividido por 7, por exemplo, dá esse número muito doido, né? Mas... Ah, melhor ao contrário. Desculpa. 7 dividido por 3, ó. Dá esse número meio doidão. Mas se você quiser pegar o resto, que é 1, você usa ali a porcentagem. Mas consegue pegar o mod. A gente chama de mod também, né? E aí está aí de boa, né? Então, essas são as operações básicas. Operações mais avançadas, você tem que ver outro rolê. Eu não vou entrar aí no critério nesse vídeo. Mas, por exemplo, ah, quero fazer um número elevado a alguma coisa. Aí você pode usar o mat.pool. Beleza? Só de efeito de curiosidade para você. E aí você pode colocar primeiro o número que você quer, depois a elevação. Por exemplo, 9 elevado a 3. Beleza? Ou se não, por exemplo, o 2 elevado a 64. A gente acabou de conversar aí, né? Esses números grandiosos aí que é guardado dentro do JavaScript. São todas essas possibilidades, né? Não é esse número que é o limite. Presta atenção. Esse número são as possibilidades de números que dá para a gente colocar. Então, tem os números negativos, os números positivos. Tem muita coisa aí. Top? Mas você teria esse resultado. Então, isso que é bacana. Nesse Math tem outras operações matemáticas. Não só a elevação. Quando você precisa sair um pouco do básico. Top? Mas, por enquanto, fica no básico. Entende o que é o número e tudo mais. Então, o que é interessante a gente saber é esse type of. A gente usa muito na programação isso para verificar o tipo de uma informação, para tomar uma decisão diferente dentro do código. É muito útil mesmo. Ou para debugar, como a gente está fazendo aqui, né? Esse debugar é o ato de você tentar verificar o que está acontecendo no seu código para tentar achar um erro. É chamado de bug. Então, é o debug. A gente portuguesou a coisa e chama de debugar. Tem várias palavras em inglês que a gente verbalizou e fez essa maluquice toda, né? É meio doido isso. Se você já programou há algum tempo, você sabe disso. Se você não programa, é bem-vindo a esse mundo estranho. Top? Então, é isso que eu queria te mostrar muito nesse vídeo. Está sendo bem divertido estudar tudo de novo. Lembrando aí que todas as referências de tudo que eu estudo estão aí embaixo do like para você. Clicar, também estudar e ir um pouco mais além. Top? Esse aqui eu nem precisei muito além do livro. Não foi igual o vídeo anterior do binário que eu precisei sair um pouco. E por fim, obrigado pela postura, por acompanhar o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. Valeu e até o próximo. Falou. Tchau, tchau.